Apera Gara é poesia, imã, abulo o mar no entreio que há passado, imã, dai Antón e Pazola, acompagnados, inoche fronte a volte o via, imã, e ho encapermi sulla Lugia, zo a fianco e marxalato o rabo, imã, Apera Gara é poesia, imã, abulo o marxalato, imã, abulo o marxalato, imã, Sabina é Milamarco é Milamorto, imã, Sabina é Milamarto, imã, abulo o marxalato, imã, abulo o marxalato, imã, E o em de mese 8-23, por nato no zanú, fino a prese, imã, Sabina é Milamarto, imã, abulo o marxalato, imã, abulo o marxalato, imã, Nós pedimos a temperatura, que tenta sempre em alto defigar. Dimos que o frisco desistrar, mas temos sempre a calura. Como uma fiava sempre a luta, acabamos o fogo, o fogo, o fogo, o tal. Dimos que o frisco desistrar, siga aí, vá, que sempre mais balha. Dimos que o frisco desistrar, onde vai, que é uma zona. Dimos que o frisco desistrar, que o frisco desistrar, e manca guerrilha, e na primeira hora. Dimos que o frisco desistrar, para o palco nos temos, nos ensaralha, e nos temos muito bem alto, e na segunda hora. Dimos que o frisco desistrar, a sua hora, e nos interessa, e nos interessa, e na segunda hora. Dimos que o frisco desistrar, Dimos que o frisco desistrar, Vim, Vim, Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, 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 Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, 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 Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, 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 Vim. Vim, 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 Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, Vim. Vim, 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 Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, 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 Vim. Amém. 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 O vento de resta, o gira-gira, que Jesus é dado. Bimam! A vazar-me, a fulida da irmã, o soberão resta do biso, o raro, só. Bimam! Fiz que pôs-o, né espalga, em desu ouro. Bimam! Nem de conosco, estou em omni, contrada. Bimam! E na ralquiza unha, que non fa da... Bimam! I detentende, te enzala, odio, lo... Bimam! I tota sa saldinga mal girata, e canto mai la girata solo... Bimam! Trova que el doni cara é poesia, calchi duro tá fatto companhia... Bimam! Bimam! Tu é que sempre sa saldinga maia, conto ogni verso bello que ane tu... Bimam! Bimam! Quis a fama, que de ne se insiste, tu diverti sempre mai... Bimam! Bimam! Cando que ni a viro, giovane, dudando ya vi ardente esa praia... Bimam! 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 Cando caradi bardo aira d'un miso dije de sahlegria innamorado! Bimam! Bimam! A CIDADE NO BRASIL 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 Estruzinhando um bela, que não vai rifar, mas a coisa não irá. Marius, o nome é tecido, se guarda. Sim, sim, veramente, Aísso, segre o deputado. Sim, albido de ogni estilo, amor escolhoso. Sim, o que acontece, diz-se, na casa. Sim, os que são como, em saco, esta esmeralda. Se é convinto, honorado, viu junto, tudo. Sim, em que essa moneta, que desistir, é o nome de gasto, e não desistir. Sim, o que acontece, diz-se, na casa. Ela sabe contra mim essa protesta Bim, mam Casos que não veem o mundo Anquim banta É uma glória honorada e honesta Bim, mam Em grande estilo de língua Que é o salvestre Desde a cursa da martíria e santa Bim, mam Ela sabe sui nariz, por favor, que faça que é uma festa, é um honore Bim, mam Tu e meu domandas, por favor Bim, mam E eu tento de te contentar Bim, mam Spero que sardo improvvisatório Tu e teu venimos pro cantare Bim, mam A mim e cun dinari ama pagare E a ti e ti paga alcun sonore Bim, mam A paghi pronto se un paguente impure Penso que o sandinari vina sture Bim, mam Candinarino, papi, mi pare E a ti e teu venimos pro cantare E a ti e teu venimos pro cantare Bim, mam Bim, mam A mentais, o conto vi E o mano pila na lago A sobrinho a rifido Bim, mam Sultimo alleado Unis confita E o sol andado Una gopita Bim, mam Non la deve pensare Da su contrario Bim, mam A sui nari è sempre valoroso E sui nari è sempre necessario Bim, mam Pensa chi vi lamenta sul vicario Con tutto che è il ministro religioso Bim, mam Fare nende continua poche pisa Senza dinari non si canta a missa Bim, mam La zamistare gusta Babilonia Bim, mam Se es padrono e sui nari è no teraku Bim, mam Mas abalte sonore E a esti dunia E esti intelligente E no el macu Bim, mam Esti un olore a tutto Savori a zippa di Roma Uva a babo laco Bim, mam 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 Bimba! Não há, que é o parê, não é o divino. Bimba! Mas todos os desejam, o parê, não. Bimba! O parê, não é um patrimônio, um sonho não faz que não saiba a minha vida. Bimba! E a dinária tem essa bebida, senzão manco que o caro é matrimônio. Bimba! Os cintenem dinâmica e a minha, cambiam a uma mozela de todos os dias. Bimba! Sontada a ver se final, bem e fatta amassare, eu não é penar, tu é essa minha. Bimba! Seis a moneda a ti, esta data sou Deus de moneda e caristia. Bimba! Eu peplem e vidro na purgata, só o repinas que sou messia. Bimba! Seis a moneda a existir pela espina, Jesus Cristo não tem a feminar. Bimba! Bimba! Siga ancora com Cristo, Fizio e Deu. Bimba! Introsa religione cristiana. Bimba! A menta a sui nadino e feio, vinas in Roma, atesizatolala. Bimba! Al vidro proprio in San Ferra Romana, chita l'ha fatto grosso giubilio. Bimba! Ancora a sui nadino a contato, canto da curso al gioco al massato. Bimba! Certa e sui nadino a maquiado, gasolinizo a gatas consolo. Bimba! Percenda e su galqui por saio lunda, sui nadino a terufurado. Bimba! Marielu o selma e maquiado, usa su delu che vina da polu. Bimba! Cantendo allegro comente un ucigno, sui nadino a su costuno e il vigno. Bimba! Sui nadino a parte più uso esatta. Bimba! Anzi fare sa cosa più giusta. Bimba! I sud in droga da ogni combatta, canto sempre piena lui sa' gusta. Bimba! Chi ha dinari tene sa' di gusta, senza i nari mandi ca' patata. Bimba! Chi ha un giardinari d'ogni sera, chi scappa a casco, chi stampa sa' era. Bimba! Chiusa mi pare, tu una terra cosa, mi chiusa è, a zizi, che sti nalto. Bimba! Ma del lavoro buc' snoromore, il risalto improvvisente, di ma senza brosa. Bimba! Caghi e zindelea, unha esposa não se ladeve lhe a reis caldo, mas a família distinta e onorada, nós nunca se estes piantada. Senza inar e se estes fortorados, e fare mannassa, delusione. Trova e domanda, um pensio nato, se ti cita o sonore da campione, se lhe domanda se é te atisizado, nada o aumento dessa pensione, da parte de sonores costruita, a suminari pensa a tua vida, Pimam! O que seja essa balte, birra, a gavina, a suminari é o preferido, Pimam! Mãe, o brilhante, eu sou de seus palcos pegados em dores caras. Mãe, o brilhante, eu tenho que ser. 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 Disse blown ou,amente, eu tenho que ser. Mãe, o brilhante, eu tenho que ser. E quando o domicara concluído, sempre a pretesa, o giusto sonorário, E no as nada usou em ali, guastava, no as nada usou, não é fia, basta, vai. Ima, le arego pide, vedo un appagio, ma lui tesor, e l'ubrefei, Ima, esposto non sonore, in scandalo, in sostempo, il Deo e Te Dei, Ima, amamentati i vaghe, in cavallini, si resta repubblica, e teso travaglio, Ima, saperi il desastre, stato, su capitolo, su este onore, un dito, Ima, tenemos mannanzati, invadidate, Ima, no ha deciso regio, le amizare, Ima, sa, proteina rimanno a proprietate, no, vamos ti volte mi lamentare, Ima, lamenta sui nari e realtate, chi su si pote videre e toccare, Ima, no rendischi, si vuoi, si collocata, da chi non si dè mai, e ne si toccata, Ima, da la pona, tu Deo, salgo errore, no pidore, sinco, son aminu, Ima, casino zizigeu, minore, ti leo in manu e ti stringo asinu, Ima, ma un'ingherra, che si pincidore, iscultaro, Ancora è uno dantino, Ima, una medalla, Ima, la zindati di atomos, el dinario, no re, naragomo, Ima, un gusto con cipo me, como a ferra, Ima, da chi mi cita al Deo, mi soldato, Ima, da tu a estuna vana con tierra, e mi padre gaspruppo exagerato, Ima, a Napoleone a i ando mandato, i te bigere pro in questa guerra, Ima, a chi esa domanda le ha proposto, Iso tra il portal binario ha risposto, Ima, cosa risposta la dada, La sigura è fatta a ti e lo complimento, Ima, ma un eroe in su combattimento, Noi scompari mai, isa vigora, Ima, di te e su questi in sepoltura, E in sa verra che su monumento, Ima, confundar al mento il bono, So a puntafora, isa il molto esonore che sta ancora, Ima, a ti esencherò e incoronare, Ima, da se il morto che è bravo, Combattente, Ima, a sa memoria, Frotto fa sa gente, Su monumento ti ama innalzare, Ima, a chi ete in aria e sponcedente, Raramente pianta da guerrare, Ima, da vaghi e so scannone su millite, Crida continuo, armiamoci e partite, Ima, chiede su noi, I narisi imbriagata, Proconto me e umale, E si tecidili, Ima, Cadanto mai, Un satero di fididi e diventa la varue e non vagala, Ima, Per un mose e la zunga, Alla di fididi e no esos comandamentos propagala, Ima, Il mineschi zanfattu, onore dottu e su inalman, Cuvico notu, Ima, Ti torro zanfattu, rie rie, Ima, Ma zanare sa giulita cantone, Ima, Ma essa verità te crea mie, Giù in aria e schiva che campione, Ima, O selva per lusconi d'ogni die, Canta pare di in televisione, Ima, Il sonore non pare tanto fisso, Ma a ticcheria stu e che ha iso, Ima, La sa gosto cantare, Ni na na na, E fino al per lusconi la pandona, Ima, Giù in aria e schiva sa vida, O na de monte cittorio, Ima, Intro e sa iana, Ima, Ma non pare sa catrea, De zia, Ma anna, Canta e su parlamento, Sa vol troma, Ima, E a uno d'opines dì, Dino si brifadà, Ma kie fa che dolore si arrifadà, Ima, A sa oro de dispondes a sapirlo, Ima, Ma a z'idea è sbagliata, E stotta canta, Ima, C'è un mitoso onore puro e il bello, Ma a volta scusa parte che di franta, Ima, Tutto da su partito e su gravello, Chi come e riposente e paga e santa, Ima, Aia sui nari in compagnia, Chi come e riposente e sui nari in funisia, Ma a Italia ruina, Chi come e riposente e sui nari in funisia, E se il fluido, Ima, E in Italia è stata distinuosa, Lui il carende, E pensare che cosa, Ima, Tutto da sui nari in funisia, Tutto da sui nari in funisia, A una peccata, Ima, Su peccato che dovrebbe un'escutta, Ima, E non credo, Impegno s'allenare, Sì, Ti va e giro di una prostituta, Ima, A vacumite su più il grave errore, O sui nari in funisia, E sonore, Ima, A vaca mia, A vaca di esulte voto, E non ti esalti, E un mila e maduro, Ima, Cando a un olbido, E sempli, E un siguro, E su presente, E un po' serremoto, Ima, A taga un lu, Votato, Tu in assisti, Pendi, E un siguro, Ima, Tu non tu neus, As conza, Sungoi, Sonore, Brima, Sui nari, Boi, Ima, Ima, E un presunto, E un valore, Ima, E non ti las, Collega, Dismenticado, Ima, Tato é puro e mesmo descontado, pouca difesa de asas anores. Vida-se em todo tempo escambiado, comente seu massacro, seu pastore. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. Peça-se carne ao pete de alluvione, pedi sempre virada essa legione. E nem de gosto penso de não falar Ver o sonore a dura sempre a calar Sui nadi essa parte, più sua amiga Posamento de cusat, no pintada Amenta de lusumana patiga In sui nadi torna contudada In sui nadi esbarran uma tiga O sui nadi a ferir ogni strada In sui nadi a ferir ogni strada In sui nadi e fama essa combata Ogna opera que altura se ne basta In sui nadi waltz Tenho penar tujada Pogun preso, perunosso Inquilca e fa de brigas Bim, mam, camosina de versões e amigas, aí não podemos, por te, nos imensos. Bim, mam, as oinares, e que era, mi speso e ancora, lá, um fato, os albigas. Bim, mam, as os homens, que eu não resi fa, que nem comentei, que se não, não dispiagas. Bim, mam, as oinares, e que era, mi speso, tinde a mente. Bim, mam, as oinares, que há um furado. Bim, mam, caíso em seu presente, em seu passado, mai mancado, liso, só os clientes. Bim, mam, as oinares, e que era, mi speso, não dispiagas. Bim, mam, as oinares, e que era, mi speso, tinde a mente. Bim, mam, as oinares, e que era, mi speso, tinde a mente. Bim, mam, as oinares, e que era, mi speso, tinde a mente. A CIDADE NO BRASIL 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 BIMA Só para a gente, BIMA Vila no aguila de incumídia, GAMBIALA BIMA E canto no reza, fa tu riscria de marzenza e narica Amor tu espenende BIMA Tu e me cita sa un preditore BIMA Tu e me cita una terra e scena BIMA Tu e me in su mundo viaggiatore BIMA Tu e me in su terra mia e terra anzena BIMA Tu e me in su dei nari possessore BIMA Tu e me in su un agnelli, ma che il che è nato BIMA Tu e me in su un compagnia Tu e me in su un amore, ma che il che ha inchato BIMA Tu e me in su un peggio, ma che il che l'uomo Sì, e me in suam BIMA Tu e me in su un amore, ma che il che ha causato BIMA E de inarinda ia, pius, pago, bruita e duenda, pius, ancora E marido, mande-me, zia, permiso, brita e não azonou, é canta insu E marido, mando-te direcou, bubri, bubru E no minezal, mai, pista, mudo Bimma, cami e sui nari, a pato i scudo, é mai porto a che balare a punto Bimma, sul sol si sta, volte su terzo mundo, junto ogni dia, domandende a tutti Bimma, pretenem dei nari, su valore, care na iso e non pedini onore Bimma, calde sui nari, a mania, dotini su pie, su capitale Bimma, estono di poder materiale, ganda d'imperdimento a faria Bimma, malandai tono, bel mondiale e saldina, que andamos une filia Bimma, suegis es in palco, gapucara, si el dinario se estornore narra Bimma, como paghimos a conclusione Bimma, niciù non deve essere prepotente Bimma, dividimos in duosa regione, ca ad ogni parte scompre niente Bimma, e te auguro a toda questa gente, che sta ascoltendo con attenzione Bimma, sonore non lo ponza in guai, e sui nari non li manca mai Bimma, 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 Bimma Esquilano di nado ad ogni gusto, da nos valimos os temo al finiros Bimma Im palco acopiados e unidos, o esbronte a un posto Bimma Ero zonore sempre imprimo gustos, oskis iso no ben alto e riquillos Bimma Cazuinari iso no condenado, zogi morintotu za pungo serrabozo Bimma, impiazzi Bimma, impiazzi Bimma, impiazzi A CIDADE NO BRASIL